Bom dia, meus amigos e minhas amigas! Espero encontrá-los todos bem! Hoje eu trago para vocês mais uma maravilhosa receita! Hoje eu vou preparar um creme de erguilhas! Gente, pense num creme maravilhoso, tá? Eu vou fazer, vou mostrar para vocês e tenho certeza que vocês vão amar! Vamos! E os ingredientes para o nosso creme de erguilha são... Eu tenho aqui um pacotinho de erguilha torta, erguilha torta seca, tá? São 500 gramas! Tenho aqui meia cebola, um gomo de linguiça portuguesa picada, aqui eu tenho 4 dentes de alho picadinho, sal a gosto, 60 gramas de bacon picadinho, tá? Vou usar também pimenta do reino e tempero baiano! Então são esses os nossos ingredientes! Vamos lá? Voltei, tá? Então agora nós vamos colocar o alho para fritar! Eu coloquei aqui na panela uma colher, mais ou menos uma colher de sopa de azeite, tá? Vou pôr a cebola Vou dar uma refogada aqui na cebola e já volto, tá? Voltei, já refoguei aqui a cebola, agora eu vou colocar a erguilha A erguilha, né? Agora eu vou colocar a água, a água já está quente, tá? Coloquei a água quente para adiantar que eu processa Agora vou colocar o sal, vou colocar sem depois precisar o ajuste Pimenta do reino Um pouquinho de tempero baiano Então agora, vou tampar, tá? E vou deixar cozinhando mais ou menos 30 minutos Assim que chear a panela, eu abaixo o fogo, tá? E deixo amolecer aqui a erguilha, tá bom? Então daqui a pouco eu volto Voltei Enquanto a erguilha está ali na panela Ainda não fez o chiado Eu já vou fritando aqui o nosso bacon, tá? Dá uma fritadinha aqui Daqui a pouco eu volto, tá? Agora o nosso bacon já deu uma fritadinha Agora vou colocar a nossa linguiça portuguesa, tá? Dá uma fritada aqui e já volto Olha, pessoal Pode colocar também a linguiça calabresa, tá? Eu coloquei hoje a portuguesa Porque é o que eu tenho em casa E fica uma delícia também, tá? Então eu vou refogar aqui um pouquinho e já volto Voltei Olha Já dei uma fritada aqui, né? Na nossa linguiça, no peito, tá? Então agora eu vou desligar a panela e vou reservar Esperar a erguilha ficar molinha, tá bom? Então eu já volto Voltei Então, olha, já cozinhou aqui a erguilha, tá? Cozinhou por 25 minutos Agora eu vou pôr um pouquinho de água quente Tá? Olha Agora eu vou deixar ferver mais um pouco Já acertei o sal, tá? Agora eu vou colocar aqui o bacon e a linguiça Isso Agora eu vou deixar aqui a ventar mais um pouquinho Já volto pra mostrar pra vocês Voltei Olha Já ferveu aqui, tá? Então já ficou pronto O nosso creme Então agora eu vou colocar na sopeira Já volto pra mostrar pra vocês E ficou pronto O nosso creme de ervilha Olha só que maravilha de creme Olha só Se vocês gostaram dessa receita Dê o seu like Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Até a próxima receita Tchau Tchau